Olha isso aqui que ele mandou no Face É aberto, meu nome é moral A safada não tem vergonha A piranha Me mandou aqui Descubra se você é privilegiado A duas foi ela Sim, sim Aqui ó Marque as declarações que condizem com a sua experiência Mas a primeira 1 Estudei em colégio articular Durante a maior parte da minha vida Ou a vida atual Bom, eu fiz A minha vida inteira foi Não sei, faz muito tempo O espírito da escola Eu não era bem de criança Faz muito tempo a gente acaba vivendo umas e outras Vou marcar sim Nunca fiquei sem lanche na escola Por falta de dinheiro Essa é a pergunta de espírito Eu tinha uma educa por falta de dinheiro nunca Eu era sempre que dava as coxinhas, os olhos, os títulos Para os meus colegas Para a Samanta Um beijo Samanta Pobrezinha que estudava comigo Sempre faltava coisa para ela Comprava na cantina Até hoje eu ajudo as pessoas que precisam Então não vai estar não 3 Nunca fiquei sem uniforme na escola por falta de dinheiro E não Vou pular todas as escolas que eu não levo Mas assim Nunca 5 Não me perda de transporte público Não, não é o caso Apenas fora do país Moscou Espanha Mas em condições geral não Eu me viro de outro jeito 6 Tem mais de um banheiro na minha casa 7 Sempre morei com ao menos um dos meus pais Até ser capaz de me sustentar sozinha Mas gente, aí mexeu com coisa pesada, na verdade Mexe com coisa de espiritualidade, com coisa de espiritualidade para a vida Aqui 8 Nunca fui beneficiária de programa social para concluir meus estudos Mas voltamos 9 10 Não precisei trabalhar para pagar minha faculdade Ainda não me não fiz Isso na realidade, pessoal, ainda estou me decidindo o que eu quero Estou pensando o que eu estou a fazer vocacional Mentira Enroamento aí não preciso 10 Sou identificado como branco Não, sou identificado como si Nunca levei geral da polícia Teve uma vez Foi eu É muito coisa no passado Eu era jovem Eu consegui explicar direito das autoridades locais O que aconteceu Nós, em Floripa Estávamos andando com um menino Estava ficando com a minha amiguitéria Nós não sabíamos que ele estava com drogas ilícitas em seus transportes Eis que Chegou a polícia Parou Pelo amor da cabeça Os autos Encostem Eu já cheguei uma Um vexão Eu não vou mais falar sobre essa história Está tudo bem Tudo legal Só um beijo da estéreo Está detido até a alane Está lá Vou mandar uma cesta para ela Algum dia a gente se vê Agora Próximo 12 Nunca alguém me elogiou dizendo que eu nem parecia ser algo que sou Bom Alguém não fez sentido mioso a pergunta então eu não vou falar sobre ela 13 Não tenho problemas em conseguir um táxi à noite direto da rua Não Nunca aconteceu Certo no Egito Certa vez Eu tive um problema Mas de maneira geral não 14 Comecei a trabalhar depois dos 18 anos Mas não 5 Não não foi depois Eu tive um leve período de trabalho Foi com o modelo Certa vez Mas durou muito pouco meses Desde a mesma vez Eu tive sucesso na minha vida Tudo que eu quis 15 Nunca esperei mais que um mês para conseguir fazer o exame Não, meu Deus não Não faz sentido nenhum Se alguém acontece isso É errado Pode acontecer É um problema 16 Tenho plano de saúde particular Sim Acho que o negócio do plano de saúde dos doutores de soco Tô com vontade de champanhe Testa Bom, imaginei que fosse sair as esgominhas como faz normalmente os lambruscas Vou escolher a púrpora Que pode combinar mais com o meu estado de espírito no momento 17 Tenho carro quitado Sim O evoque 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 Na pista Eu arraso Pro instagram Closing Moro em casa própria Casas Quintado Eu não gosto de falar casa própria também Eu sou pobre Tenho carro quitado Moro em casa própria Dezenove Nunca ouvi piadas grosseiras Por causa da minha religião Já Falei mãe Não tem nada a ver Ah tá crento do porquê Então Mãe 20 Nunca hesitei em responder se tenho ou pratico alguma religião Ah, isso é complicado Porque A gente muda Às vezes A gente sente algum negócio A gente sente outro Às vezes a gente quer se responsabilizar Em si sempre dizer Ah, eu sou tal coisa, sou tal coisa Pronto Eu sou o mais Acho que eu nunca hesitei em responder a se tenho ou pratico a religião 21 O templo onde eu pratico minha religião nunca foi vítima de violência 23 Espero que seja tudo bem do tempo 22 O templo onde eu pratico minha religião nunca foi vítima de violência 23 Minha casa nunca encheu durante as chuvas de verão Eu lembro que a Ney não deve nem se recordar, era muito pequeno Eu lembro que a gente morava numa... era uma descida E a gente morava em cima da ladeira E choveu nesse dia, no domingo, demais Aí todos os dias correram pra nossa casa Ficou a parede entupida esses dias A gente não dava pra se mexer, festa Aí na vez que a gente tinha uma cerveja E continuamos a festa lá, mas entupida esses dias Então assim encheu durante a chuva de verão 24 Nunca morei em área de risco de deslizamento Não, acho um perigo, gente Pelo amor de Deus que me diz Jamais Nunca Tem mais de um computador na minha casa 25 26 Tenho acesso à internet em casa Obviamente, sim A Ney faz negócio de ter muita internet na minha casa, demais Até compartilho meu... Meu wireless com todo mundo que quiser Toca do tatu Senha Ramses do Egito 3 27 Nunca precisei esconder minha sexualidade Sober as um perigo da minha vida que eu fui bissexual Foi quando eu estava nos 19, 20 anos Que eu tive uma experiência que eu não pude contar para as pessoas Para os meus professores da época Não poderiam sair Aqui o próximo É... Agora segundo o mesmo momento do vinho Nunca precisei me policiar para não segurar a mão do meu parceiro em público Sim, sempre 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 tem que ir com um policial Gosto muito de tocar, de toque Gosto de ter uma vez no restaurante Que eu sentei lá Um rapaz lindo sentado ao meu lado E eu não pude curar a mão Nem pois minha esposa e a Áurea estavam juntos 29 Nunca tive que apresentar meu parceiro como um amigo Sim Eu tive que... Eu começo ao Alves Eu tive que apresentar minha mãe como se fosse uma amiga amiga Falei, mãe, essa aqui é minha amiga Não me preocupo com possíveis contatos físicos abusivos Em um trem ou ônibus lotado Eu me compara aqui, né? Porque depende Se for bonito, legal, simpático Vale a pena Agora se eu não quero, não é não Ah, então Acho que é isso 31 Nunca... 31 Aqui eu nunca tive que me perguntar Se a situação que eu estava vivendo Era o meu assédio Mas eu nunca pensei nisso 32 Nunca ouvi abordagens sexuais De pessoas que não conheço E estavam passando por mim na rua Já assim muitas vezes Me deixam-lhe gostosa Falam... Linda Falam... Vem cá, olha em casa Nossa, que desfrute Falam... Nossa, que linda Que cabelo Falam... Chuva minha venga Nunca me senti perseguido Perseguida na rua Por causa de roupas que estava usando É que eu uso roupas caríssimas Aí sempre querem me perseguir Sabe se não é privete Pra roubar e paparazzi Tudo é Eu na rua Aguardem 34 Meu salário é maior do que o de colegas de outro gênero que tem o mesmo Não tenho salário No trabalho de salário tem o cartão, tem tudo bons, senha e dá tudo certo 30 e 45 Minha identidade sexual nunca foi alta de piadas Não, minha não Já do meu filho Falam... Chama ele de bichinha, de brutinha, maricas Mana Moninha Biluzinho Vai e toma Sua de croquete Mãe Morre de fronha Quero que Engolidor de espada Ah não Chuco a piroca Para mãe Entre outros Que vocês saibam muito bem Seu sapato Que é para ser clássico Tá então eu não vou marcar esse por causa de vocês Você de mulher mãe Finalizando aqui 36 Já viajei para esse senhor Meu Deus Diversas vezes Fui no Oscar No Pirate No Presidio Matandeste Estive na Disney Na Divina de Tóquio Eu fui Já Nem para a pena falar gente Foram mais de 48 Fui para diversos lugares 37 Nunca fui vítima de violência doméstica Sim uma vez lá Me deu um soco no meu olho Mentira não Nunca acontecia Não é verdade Uma vez ele me deu um soco aqui Mas eu mereci Nossa Sério Ah Tá rindo E agora a última pergunta Meu Deus do céu 38 Não sou eu que lavo meu banheiro Não gente Pela mãe não sou eu É a Neuza A minha dolaria A minha querida Tão simpática Linda Neuza Que eu gosto tanto dela que lavo meu querido banheiro Agora vamos ver Para que mostre o meu resultado Tá Estava pulando aqui Aquele que deu Bingo Deu aqui certo Ó Você marcou 19 De 38 Nessa lista Você é pouco privilegiado Você deve ter lidado ao longo da vida com algumas situações difíceis Qual ele sabe disso? Embora tenha tido algum apoio em outras E aí Pra me julgar Porra isso aqui Tudo cagado Isso aqui Não tem nada a ver com o que a Deus mandou Só manda coisa ruim pra mim Sempre que eu mando a Deus É dele negócio de bobo Sabe de sudo Que eu pego meu Deus Olha Eeeh Deu tudo certo pra mim Tá E espero que vocês também Teve tudo legal Agora só peço a gente pra vocês Carinosamente Se inscrevam nesse canal dele Pra ajudar o pobrezinho Super beijo Que vocês se inscrevam aqui embaixo Que é baixo Super cibernética Gente, tá entendendo? Tudo bem? Esse aparato aqui do Álvares Nós entendemos tudo Dentro da página Dentro do meu comentário Eu vejo o que vocês falam Gostam do vídeo, compartilham E fazem esses negócios É que eu sei que vocês sabem Os esquemas De valetismo de assistir E vocês não podem ver